E aí É filmar dois brabo aqui na minha loja vai tomar uma surra grave e aí Aquela charuto de ontem testada aqui machado e velho que é igual jaca podre O duelo tá aí já ó De um lado o noventão do Diabo do outro charutão de setenta do Pastor e lá no cantinho tá o do Diabo, o verde e preto O noventão vai ficar com essa aqui, o noventão ó Duas feras aqui na loja e mais uma aqui também de vento e verde Fala aí DJ Ele tem medo Ele vai querer Só que é uma coisa, deixa eu virar Deixa o mandalinha virar É Tem mais de virar Antes tu virar É Deixa eu virar Deixa você dar linha que eu gosto de me cortar na mão Tem 10zão pra cima Igual já fez comigo 2 10zão de linha E aí, duelo tá feito então hein Vamos marcar o dia, sábado de manhã De manhã Isso daí Não quero que ele tenha medo não Que eu vou mandar ali e manda ali né Pode vir Vascão Pode vir Vascão Alô JP 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 Ó, você vai ensinar o JP a preparar brite Quero conhecer o JP aí Vai até pintar o cabelo de louro Vai até pintar de louro Você tá mexendo Tá mexendo em mim de barco Tá mexendo em mim de barco Tá mexendo em mim de barco Tá mexendo em barco Fumigueiro de saúva Rapaz, é tempo de quiaba É tempo de quiaba É tempo de quiaba DJ O que vai dar dentro comigo É o Vascão Um único Quem é pastor Pipeiro Quem é não sei quem Quem é Quem é Jorge não sei quem Quem tu acha que ganha, Nelson? Quiabo do Puxão Ou pastor Pipeiro do Tenteio? Porra! Vascão roxa Vascão roxa Só vê a letra Dos parentes Já viu a letra dos parentes? A colinha roxa O duelo tá aí, galera Vamos ver quem vai ganhar Aqui, ó Noventão ou cententão Bambu, bambu Vira, vira aí poitão Vira aí Vira aí Olha , bambu, bambu Olha, ora Ê rapazada Último vídeo do pastor Pipeiro aí, hein? Sobe láame, bambu Tem already, imtei Quem está postp нас Abandalinha Galinha, gostei eu só quero pra... Não, não Não quer Within Mannaaa x whoo vai ficar de metros ta com medo tá com medo que é rapado na mão mand passando eu sei eu soitava também 45 mandolinha pra eu deixar um mandalinha, deixar o virar ai tem cruza senna eu vô botar uma de meia dois esquece Zw參 Qual a hora que tu quiser, eu tentei tu fazia e me fala isso, hein? Não, não, já virou, tá puxando, já tá correndo, torça agora pra tentear. Eu vou te fazer tudo, eu vou te aliviar, correr, correr pela pastora, pode tentear, já era, caiu. Então tá aí, rapaziada, tá um confronto, eu não vou perder por nada. Eu não vou perder por nada, eu vou assistir. Eu quero ver o puxão quando tu tentei, tá aí o duelo. Então, rapaziada, depois daquele duelo programado, tá aqui eu e Lapim. Homem, ele vai acabar tarde, esquece, hoje é só coro por coça. Esse é o Lapim, rapaziada, quando eu escrevo lá, bolinha e Lapim, esse que é o brabo, esse que me corta. Lapim no puxão lá no Insta. Vai lá no Insta, lá dá uma moral pro amigo aqui, ó, cria da favela. Cardinho, tu pode ser bem-vindo, galera, a hora que você quiser, o maluco lá escreveu pra mim. É só chegar aqui na favela e avó pro Lapim. Avó pro Lapim. É, avó pro Lapim faz parte, né, galera. Então, rapaziada, o amigo perguntou lá, pô, aqui não é reservado não, irmão, só que a gente prioriza mais a brincadeira entre nós, né. Aí não dá pra eu marcar, eu não tô comandando a brincadeira, quem tá comandando mais é o Daniel mesmo, tá. Aí depois... adquirir seu Nailuzinho, aí, ó. Pra pegar com o Machado Pipa aí, ó. Vou testar agora o meu. Pra arrastar pra cima, rapaziada. Já fez, já fez, já fez. Lapim tá sarata, tá mané não, rapaziada? Ainda? É, tomando produtinho. Lapim fez uns brichezinhos aí, ó. Bonitinho, galera, ó. Olha o que que eu pudei da criação. A lapiseira, mostra a lapiseira. Não, é um brich, é um brich estreito, galera. Armação diferencial. Ah, tem lapiseira atrás, né. Ele faz pipa, galera. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. Um foguete. Tá maluema da guerra aqui. Caralho, só subiu um quadradudo ali, filho. Parar de falar aqui um pouco. Agora é só soltar a coruco. Aí, ó. Depois tu vai lá no Instagram, rapaziada. Cobra ele as medidas, tá. Caralho, quadradudo, filho. Tá maluco, ô. Lindo, mano. Abeludão, ó. Olha lá, rapaziada. Dá lá pipinha no Lapim. Aquela lá, ó. Beleza? Aí tu vai lá no Instagram, Lapim do Puxão. L-A-P-I-M. Lapim do Puxão. Aí tu vai lá, segue ele. Ele vai botar as medidas desse brich aí. Aí tu cobra. Pô, Lapim. Cadê as medidas do brich do... Que o Machado falou no vídeo. Valeu, rapaziada? Ó o ventinho, irmão, pra brich. Esse é o vento pra brich, galera. Não solte brich com vento esticado. Solta a gerenca. Ah, o quadradudo lá desenvergado. Ai, Machado, é bom. Eu já sei mesmo, né? De verdade. Caraca, moleque. A rabiola daquela pipa lá, filho. Muito pouco. Quem é que pegou? É, daquela lá do Daniel. Que legal não, ó? É, eu acho que é azul debaixo do macarrão. E vai subir o noventão do DJ, rapaziada. Essa aqui, ó. Vai pro Wagner Neto aí, ó. Que tá me acompanhando. Comentou lá no último vídeo. Pra tu aí, ó. Alô, Wagner. Vai ser a dança do gordão agora, hein. Não vai ser mais a dança do Puxão, não. Lapim vai foguetar aí, ó. Azulzinha lá, ó. Puxão cruza pra tu aí, meu amigo. Lapim vai abrir o tos e vai vir no tiro, filho. Merda. Caraca, filho. Vai embora, garoto. Vai, 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 vai. Mas, irmão, nem grudou, filho. Nem grudou. Tá maluco, ô. Tá maluco, machadão. É muito poder, meu amigo. Só puxão sem paramento de mão, esqueça. Tá maluco aí, ó. Olha lá. Foi embora, mané. Cara, nem grudou, filho. Saiu o tiro, filho. Agora o quadradudo lá, ó. Lindo, mano. Subou um britezinho lá, ó. Tranquilinho, parceiro. Tranquilinho. O clima tá gostoso. Já tem, hein. Olha o tos aí, rapaziada. Olha o tos aí. Vai embora, mano. Puxa, 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 puxa. Cruzão, moleque. Foi lindo. Cruzão, moleque. Saiu meio de quina pro alto, tá? O lordabos, comecei. Mari. Eli. unun chuk vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora Vai, mora, vai, mora, vai, mora, levou, 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 levou. Aí a lapiseira do Lapinho puxou aí, ó. Arrancou o Brit lá, mano. Agora outro, agora outro. O rapaz da Lapinho virou aí, ó. Aí, mole, atividade aí, mole. Correi pra trás. Aí, rapaziada. Tá bem aberto esse cruz, ó. Vai, mora, 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 vai, mora. Mas grudou, 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 tirou. Grudou tudo. Agora é tudo, vou te gravar, vai lá, vai lá. Aí, machadão. Encara nele, chafão, encara nele. Encara, encara. Olha lá, o machadinho tá virando. Cruzão. Olha lá, isso é o cruzão, ó. Gravado perfeitamente, rapaziada. Levou, levou. Na ignorância. Na ignorância. Esquece. Agora é a dessa do vador do puxão. Olha lá. Esquece. Ei, DJ. Arrasta pra cima, machadão. De viva pra viva, não falha. Fala com ele, Lapinho. Esqueça tudo. Porra, pelo menos um ponteiro. Lapinho contou dez, pô. Segue lá, rapaz. Lapinho do puxão. Esqueça tudo. Vai embora, 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 vai embora. Tirou. E aí, Lapinho? Uma palavra pra galera? Tem como. Me segue, né? Consegui. E aí, Lapinho.